Um mês após o início do processo de revisão dos auxílios doença, o INSS cancelou aproximadamente 80% dos benefícios revisados até 15 de outubro. O Instituto garante que a ação é decisiva para reduzir o número de fraudes. A Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas, no entanto, contesta a maneira como as decisões estão sendo tomadas. Iara paga o INSS como autônoma. Com problemas gástricos e de artrite e artrose nas mãos, estava recebendo auxílio doença há seis meses. Ela deveria ter recebido pelo correio o resultado da última perícia realizada em 17 de agosto, mas isso não aconteceu. No último dia 5 foi ao banco e teve uma surpresa. Descobriu que seu benefício havia sido cortado. Chegou o mês passado para receber, não tinha dinheiro, chegou esse mês, não tem para receber e eu estou marcando perícia em cima de perícia. Iara é uma das 24.569 pessoas no Rio Grande do Sul que entraram no programa de revisão dos benefícios por incapacidade. A Previdência já enviou mais de 15 mil cartas convocando os segurados para refazer a perícia. Pelo último levantamento, pouco mais de 2 mil perícias foram realizadas. Dessas, 1.651, ou seja, 81,25% tiveram o benefício cortado. O advogado da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas diz que a entidade não é contra a revisão, mas sim contra a forma que está sendo feita. Casos em que há uma decisão judicial antiga que concedeu o benefício e agora, nessas novas chamadas, o INSS nega. Então, não há contraditório, não há produção de provas e simplesmente uma perícia que naquele momento verifica e nega o benefício à pessoa. A associação orienta os segurados a comparecer à perícia e, em caso de corte no benefício, ingressar na justiça contestando a decisão.